Oi, eu sou a Giovanna Santos e vou apresentar o trabalho de iniciação científica sobre o estudo paramétrico do escoamento compressível bidimensional em torno de um modelo de foguete. Aqui tem um breve sumário sobre o que será apresentado. As simulações numéricas possuem grande influência na concepção de um novo projeto de engenharia, já que é possível validar os resultados analíticos e obter resultados mais próximos ao caso real, sem grandes simplificações físicas e com redução de custos, uma vez que não é necessário a construção de protótipos em uma fase inicial do projeto. Com isso, o objetivo desse trabalho é a realização de simulações computacionais do escoamento compressível em torno de um modelo de foguete simplificado para avaliar as características do escoamento, como a formação de ondas de choque e a sua influência no escoamento. A metodologia adotada para a pesquisa trata-se inicialmente de uma revisão bibliográfica sobre escoamentos compressíveis que são escoamentos em que a densidade do fluido varia ao longo do tempo, ao longo do domínio, e a formação de ondas de choque que ocorrem devido à perturbação na propagação do fluido, onde as propriedades do escoamento variam de forma abrupta. Em seguida da realização da simulação numérica, considerando um modelo de foguete simplificado, a simulação foi realizada com o auxílio do software Ansys Fluent na versão estudantil. Em seguida, foi possível obter os resultados analíticos e compará-los aos resultados adquiridos através da simulação numérica. A modelagem do problema foi realizada inicialmente com a geração da malha de volume de controle, em que foi utilizado um modelo de foguete considerando apenas a estrutura externa. O volume de controle possui dimensões aproximadamente 25 vezes maiores que do corpo central, para que o escoamento livre não seja influenciado pela geometria do foguete. O modelo é baseado na densidade, que apresenta excelentes resultados para altas velocidades, foi considerado o regime permanente e a energia do sistema foi levada em conta, uma vez que trata-se de um escoamento compressível e possui perdas de energia ao longo do fluxo. Para aproximar-se ao caso real, foi levada em conta a viscosidade, foi utilizado o modelo de turbulência de Spallart Almeiras, o fluido de trabalho foi ar como gás ideal e as condições de contorno são velocidade na entrada de 900 metros por segundo, em temperatura ambiente, pressão e temperatura ambiente na saída do escoamento. Sendo assim, foram obtidos resultados para as principais propriedades do escoamento, sendo contorno de velocidade, contorno de temperatura e de pressão, onde é possível notar a formação de duas ondas de choque, como esperado, já que a geometria do foguete possui dois ângulos de deflexão. Além disso, temos o campo de número de Mach e de densidade, como esperado, a densidade varia por ser um escoamento compressível. Também é possível notar o vetor de velocidade, no qual muda sua direção ao passar pelas ondas de choque. Para a comparação ao caso analítico, foi analisado a pressão ao longo de toda a extensão do veículo, onde é possível notar dois picos de pressão, onde ocorrem as ondas de choque. Foi considerado o primeiro pico e para esse ponto foram extraídas propriedades que são mostradas na tabela para o caso numérico. Para o caso analítico, foram realizados os cálculos. A partir das propriedades de fluxo livre e do ângulo de deflexão da geometria, foi possível obter os resultados para o caso analítico analítico apresentados na tabela com o respectivo erro relativo entre os dois casos analisados. Finalmente, podemos concluir que o trabalho realizado apresenta excelentes resultados quando comparado com o caso analítico, uma vez que os erros relativos possuem valores menores que 5%. Além disso, com a simulação é possível visualizar e compreender a formação das ondas de choque, validar o estudo bibliográfico feito inicialmente e, por fim, otimizar a dimensionalização de um novo modelo de veículo. Pode-se realizar mudanças no ângulo de deflexão do veículo e analisar as novas propriedades do escoamento e ponderar os ganhos e perdas ao realizar a modificação na geometria. Sendo assim, a motivação para trabalhos futuros é, como dito, realizar mudanças na geometria, incluindo modelagens tridimensionais para validação do método utilizado. Por fim, são apresentadas as referências utilizadas na apresentação. Gostaria de deixar um agradecimento especial para a Universidade de Brasília e para o FAPDF. Muito obrigada pela atenção.